Fala galera que acompanha o canal Violão Facilitado Eu me chamo Thiago, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E no vídeo de hoje vamos fazer a versão simplificada da música Metade de mim, da dupla Hugo e Guilherme E na vídeo aula de hoje eu vou tocar a música completa Pra você ver como vai ficar E logo após eu vou passar os acordes, os ritmos e alguns detalhes da música Mas antes, lembrando que o meu objetivo com esse canal É ensinar a você, iniciante no violão Aquele que já sabe fazer os acordes básicos A como tocar suas primeiras músicas de uma forma rápida e simplificada E o melhor de tudo, sem pestana Por isso não deixe de se inscrever aqui no canal E bora pro vídeo Esperava tudo, qualquer coisa nesse mundo Fecha o olho e lembro, dentro do carro eu vendo Apaixonada, rindo do que ele falava Você me traiu, eu vim falar na cara que Eu posso dizer que eu fui macho, que eu fui foda, dei amor, dei sim Pega seus ex, enfia um dentro do outro Que não vai dar nem metade da metade de mim Posso dizer que eu fui macho, que eu fui foda, dei amor, dei sim Pega seus ex, enfia um dentro do outro Que não vai dar nem metade da metade de mim Esperava tudo, qualquer coisa nesse mundo Fecha o olho e lembro, dentro do carro eu vendo Apaixonada, rindo do que ele falava Você me traiu, eu vim falar na cara que Posso dizer que eu fui macho, que eu fui foda, dei amor, dei sim Pega seus ex, enfia um dentro do outro Que não vai dar nem metade da metade de mim Posso dizer que eu fui macho, que eu fui foda, dei amor, dei sim Pega seus ex, enfia um dentro do outro Que não vai dar nem metade da metade de mim Posso dizer que eu fui macho, que eu fui foda, dei amor, dei sim Pega seus ex, enfia um dentro do outro Que não vai dar nem metade da metade de mim E pra você que acompanhou o vídeo até aqui, conheça o método violão em 8 semanas O único método de violão baseado em aprendizado acelerado Que permite você sair do zero avançado em apenas 8 semanas O curso já possui mais de 110 aulas gravadas Com duração de 7 a 20 minutos cada vídeo Pra facilitar o aprendizado Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo E pra aquele que estiver adquirindo o método violão em 8 semanas Vai receber grátis um ebook com as 20 músicas Que todo mundo que toca violão é obrigado a saber E após confirmar o pagamento Eu vou enviar o ebook via WhatsApp Através do número que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo Vai lá e dá uma conferida E se você estiver gostando do vídeo Não esqueça de deixar aquele like Pra fortalecer o crescimento do canal Bom, e os acordes que vamos usar nessa música serão esses Será o acorde de Lá menor O acorde de Fá maior O acorde de Dó maior O acorde de Sol maior E por fim O acorde de Mi menor Bom, e o ritmo nessa música vai ficar dessa forma Na primeira parte O ritmo utilizado será esse Bom, e ele é dessa forma É duas pra baixo Duas pra cima E duas pra baixo Repetindo duas pra baixo Duas pra cima E duas pra baixo Bom, e eu vou dividir esse ritmo em duas partes Pra facilitar o aprendizado Pra aquele que não sabe fazer ainda Bom, a primeira parte vai ficar dessa forma Será duas pra baixo E uma pra cima Repetindo duas pra baixo E uma pra cima E a segunda parte Uma pra cima E duas pra baixo Repetindo uma pra cima E duas pra baixo Juntando as duas partes Fica dessa forma Baixo, baixo Cima, cima Baixo, baixo Bom, e é só você ir praticando esse ritmo bem devagar E aumentando a velocidade aos poucos Que você domina ele Vamos praticar um pouco E a segunda parte vai ficar dessa forma Bom, e o próximo ritmo utilizado nessa música É um ritmo um pouquinho mais avançado E se você tiver dificuldade a aprender Você pode estar utilizando apenas o primeiro ritmo Que vai dar certinho Bom, e ele é dessa forma Bom, ele é desse jeito Tem uma pra baixo Uma pra cima Abafa as cordas com a mão Uma pra baixo E uma pra cima Repetindo Repetindo uma pra baixo Uma pra cima Abafa as cordas com a mão Uma pra baixo E uma pra cima Bom, e como ritmo anterior Eu vou dividir ele também em duas partes Pra facilitar o aprendizado Bom, a primeira parte vai ficar dessa forma Será uma pra baixo Uma pra cima E abafa as cordas com a mão Repetindo Uma pra baixo Pra cima E abafa as cordas com a mão E a segunda parte Apenas uma pra baixo E uma pra cima Repetindo Uma pra baixo E uma pra cima Juntando as duas partes Fica dessa forma Pra baixo Pra cima Abafa Pra baixo E pra cima Aí logo em seguida Você já retoma o ritmo Bom, e como ritmo anterior É só ir praticando bem devagar E aumentando a velocidade aos poucos Que você domina ele Vamos praticar um pouco E aí E aí E aí E aí E lembrando que já temos várias músicas aqui no canal Inclusive algumas playlists Temos a playlist do Hugo Guilherme E alguns dos cantores também Eu vou deixar alguns links de algumas playlists aqui embaixo Vai lá e dá uma conferida E também não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos E também não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos